Olá, tudo bem? Aqui é Rafael Paiva e vamos para mais um vídeo aqui do meu canal. Monique e bem, meus queridos, é o seguinte, primeiro ponto... Olá, tudo bem? Aqui é Rafael Paiva e vamos para mais um vídeo aqui do meu canal. Primeiro ponto a se destacar, pessoal, desculpa, desculpa, gente, eu nem tenho que ter sido... Lula e governadores divulgam carta em defesa da democracia, valor inegociável. Ou seja, já vem... Impeachment de Lula e impeachment de Dilma. E terceiro tema, os crimes de Jair Messias Bolsonaro. Vamos lá. Primeiro tema. Lula e governadores divulgam carta em defesa da democracia, valor inegociável. Gente, lembra do ano retrasado, eu acho, quando os artistas fizeram uma carta pela democracia? Olá, tudo bem? Aqui é Rafael Paiva e vamos para mais um vídeo aqui do meu canal. E os temas de hoje serão três. Primeiro tema. Lula e governadores fazem uma carta aberta em prol da democracia brasileira. Ai, meu Deus do céu. Olá, tudo bem? Aqui é Rafael Paiva e vamos para mais um vídeo aqui do meu canal. E os temas de hoje serão temas, serão três temas. Primeiro tema. Lula e governadores fazem uma carta aberta em prol da democracia brasileira. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Segundo tema. Impeachment de Lula e impeachment de Dilma. E terceiro tema. Os crimes de Jair... Olá, tudo bem? Aqui é Rafael Paiva e vamos para mais um vídeo aqui do meu canal. E os temas de hoje serão três pequenos... E o Leu? Daniel M 볼us e em prolípt에 já tem uma carta aberta Fred pratica do meu canal. E aí eu vou te fazer um vídeo aqui do meu canal.